Em 1990, quando o Arquião foi eleito pela primeira vez governador, ele me convidou para ser secretário da Fazenda e daí viajou. Depois de uns dois meses, quando ele voltou, eu liguei para ele e disse, Arquião, o pessoal do PMDB não me quer como secretário da Fazenda, eles estão dizendo que eu era de outro grupo, etc e tal. Daí o Arquião me disse, Irón, eu sou presidente do PMDB e eu indico essas coisas, você fica secretário. Eu disse, mas Arquião, tem uma coisa, eu não sei ser secretário da Fazenda, eu sou apenas um advogado. E ele disse, Irón, eu também não sei ser governador do Estado, quem sabe nós dois aprendamos juntos, eu a ser governador e você a ser secretário da Fazenda. E assim foi. Resultado. Começou o primeiro governo e houve uma proteção, fizemos uma proteção belíssima às pequenas e micro empresas, empresas com uma legislação progressista que inspirou ao depois o Simples Nacional. Uma legislação moderna, vibrante e que deu isenção para praticamente todas as pequenas empresas do Brasil. E assim, nós seguimos e o Requião seguiu fazendo algumas modificações na legislação para proteger a indústria para a análise. Por exemplo, fez um diferimento na compra dos comerciantes dos industriais de 18%, que era a alíquota do ICM, para 12%, transferindo para o comprador o pagamento na próxima etapa. Por que isso? Porque a alíquota interestadual era 12%. E daí, os nossos comerciantes preferiam comprar de São Paulo a 12% do que dos industriais paranaenses a 18%. E houve outras legislações muito interessantes. Por iniciativa do Requião, fizemos uma desoneração, um abaixamento das alíquotas do imposto, de 25%, 18% para 12%, para cerca de 100 mil produtos de consumo. E havia uma apreensão de que a arrecadação iria cair. Não caiu a arrecadação, ao contrário, ela se manteve, subiu. E nos próximos três anos, o Paraná foi o primeiro estado do sul em economia, em receita e em benefícios aos pequenos e microindustriais e comerciantes.